Eu apoio sobre a carne, corto a carne e no modo continental eu descanso a faca no lado direito superior do prato, passo o garfo para a mão direita e aí este garfo agora com os dentes para cima e a barriguinha para baixo se serve do acompanhamento da carne e o levo à boca, aí o garfo na mão direita, porém a faca continua descansada aqui do lado direito superior do prato, as facas nunca saem da direita salvo na exceção dos canhotos, é prática e aquilo que você se sentir com maior familiaridade e com maior tranquilidade, se você não estiver tranquilo e à vontade, etiqueta vira pose.